Deu Nordeste mais uma vez no alto do pódium da Copa Truck. O piloto pernambucano Beto Monteiro assegurou mais um título na competição. Confira. Beto Monteiro é o primeiro bicampeão da história da Copa Truck. O piloto pernambucano conquistou no último final de semana em Interlagos seu quarto título nas corridas de caminhões e ajudou a coroar também a Volkswagen como campeã entre as equipes. O título veio com uma vitória em um terceiro lugar nas provas, que formaram a etapa decisiva, com seu companheiro de equipe, Paulo Salustiano, que largou o Napoli e cedeu o triunfo ao parceiro de time, subindo ao alto do pódio na Corrida 2. A disputa pelo título acabou concentrada em Beto Monteiro e Wellington Cirino, mas o paranaense acabou enfrentando problemas mecânicos em seu equipamento. Foi ultrapassado por Beto e abandonou na sequência. Com isso, André Marques, com um sexto e um quarto lugares, e Danilo Dirani, com um quinto e um segundo, respectivamente, completaram o top 3 do campeonato. Para o campeão Beto Monteiro, esse foi um ano desafiador, por conta da pandemia, e eles também tiveram susto do problema de saúde do chefe de equipe Renato Martins. Mas, no fim, tudo deu certo. Segundo o Pernambucano, foi um título construído passo a passo. Desde a primeira etapa, e mesmo classificado para a decisão já na primeira Copa, ele seguiu trabalhando para manter essa vantagem. A Copa Truck volta às pistas para o ano que vem com muitas novidades, como a estreia na tela de uma TV aberta, a transmissão ao vivo de todas as provas pelo YouTube e a volta da competição ao Nordeste. Além disso, também tem a criação de uma nova categoria, a Super Truck, entre outras coisas. O calendário de 2021 ainda não foi divulgado, mas existe a expectativa de boas provas em locais que agradam os pilotos. Os organizadores da Copa Truck também esperam a volta do público nas provas. O ranking final da Copa Truck de 2020 ficou assim. Beto Monteiro, em primeiro lugar, com 160 pontos, seguido por André Marques, com 142, Danilo Girani, com 139, Welton Cirino, com 131, João Augusto, com 125, Felipe Giafone, 123, e Valdeno Brito, com 112 pontos. e Valdeno Brito, com 119, 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 Obrigado.